Vamos brincar fazendo eco! Eco, 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 eco. A canção do eco começa assim. Vou cantar, vou cantar, é só escutar, é só escutar, é só a canção, é só a canção. É pra você Vou cantar É só escutar Essa canção É pra você É co É co É co É cocô É cocô É corococô Vou cantar É só escutar É só escutar Essa canção É pra você É pra você Vou cantar É só escutar É só escutar É só canção É pra você É co É co É co É co Vamos dar corda a essa canção Vou cantar É só escutar Essa canção É pra você Vou cantar É só escutar É só escutar Essa canção É pra você Vou cantar É só escutar Essa canção É pra você É pra você Vou cantar É só escutar Essa canção